Fala galera, beleza? Galera, bom dia primeiramente. Galera, o motivo de eu estar gravando esse vídeo, galera, é pra responder a um comentário. Na realidade são dois comentários, né? O primeiro, galera, é que uma pessoa falou, perguntou quando é que eu vou tirar esse cachorro desse quarto. É, porque eu só gravo aqui, galera, é, 90% dos vídeos, ou 99% dos vídeos vão ser gravados aqui no quarto. Aí eu perguntei a pessoa se ela queria que eu soltasse ele na rua, botasse ele na rua, e o Logan ainda não se socializou com os outros cachorros. Aí eu perguntei a ela também se ela queria que eu colocasse ele junto com os outros cachorros, pros cachorros matarem ele. Acho que é isso que ela quer, né? Aqui em casa, galera, não tem quintal, entendeu? Tem um espaçozinho que é só um bequim pra gente, que a gente usa só pra estender roupa. Mas tanto o Java como a Pituxa, eles vivem dentro de casa, entendeu? Porque a gente não tem quintal, não tem terreno. E aqui é a casa do Logan. 99% dos vídeos vão ser gravados aqui, entendeu? E o outro comentário, galera, é perguntar por que eu não passeio com o Java e nem com a Pituxa. Galera, eu passeio com eles. Eu só não tenho como filmar, porque eu levo os dois de uma vez, entendeu? Fico com as duas mãos ocupadas e não tenho como filmar, né? Pra mostrar, mas aí, pra deixar essa pessoa mais feliz, né? Pra ver o Java e a Pituxa passeando, que ela tanto quer ver. Eu adaptei isso aqui, ó. Um suporte de celular, ó, pra prender. Eu vou prender a câmera aqui, nesse boné. Ó, vou prender a câmera nesse boné aqui. E vou filmar aí pra vocês verem. Espero que fique bom. Beleza, galera? É isso aí. Se o Logan não destruir aqui, daqui pra lá, né? Eu vou... É isso aí. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tchau. 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 Oh Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. 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 Fala.